Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Ontem, antes de ontem, sempre venho falando aqui sobre reforços no Fluminense. Vem o Nonato? Ok, né? Não fez um grande campeonato no Santos, também não tá em alta, mas no Fluminense ele correspondeu. O Fluminense precisa de um pacotão. Precisa de jogadores que chegam e ameacem a titularidade de jogadores que não vêm rendendo, né? Ainda mais agora que o estilo de jogo do Mano Menezes é totalmente diferente do estilo de jogo do Fernando Guilherme. É um estilo de jogo que é mais a cara do futebol brasileiro. Jogo em transição. E aí, se você não tiver jogadores jovens, jogadores que já se adaptam ao futebol brasileiro, você vai sofrer. Como eu falo isso, jogadores que se adaptam ao futebol brasileiro, eu vou falar um jogador aqui, que hoje é um jogador que tem a titularidade merecida. Quando vem do Fluminense, né? Vem do Ceará e tal. Não tem condições de jogar no Fluminense, time de camisa. O Samuel Xavier. E você olha assim, uns andarilhos da bola, você vê assim, cara, esse jogador poderia jogar no Fluminense. Porque já jogou Corinthians, já jogou ali, já jogou aqui. Mosquito, né? Que já saiu do Corinthians, está com a sua rescisão já encaminhada. Jogadores assim, né? Um pacotão para ver se um desses jogadores se encaixa como o Samuel Xavier se encaixou. Quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu! Deixem aí nos comentários.